Já estou à disposição, já saiu meu nome, já posso poder fazer minha reestreia pelo Botafogo. Agora cabe a opção do professor Moacir, mas tenho certeza que quem ele escolher para iniciar a partida vai representar o Botafogo da melhor maneira possível. Agora nos treinos você tem tido espaço no time titular, tem treinado entre os titulares, Francis? Ah, então, como é início de semana ainda, não definiu muito, acredito que ele vai definir ainda hoje, hoje e amanhã. Mas ele já está esboçando alguma coisa da equipe, a gente já fez um treino fechado ontem, então a gente não vai soltar antes a escalação, acredito eu. Bom, mas por esse sorriso aí, imagino que você, pelo menos, deva ter sido testado, né? Não, não, o sorriso é de poder estar defendendo as cores do Botafogo novamente. Está liso aí, Francis, show de bola. Você está dois gols de fazer o quinquagésimo gol, é isso? Não, não. Isso, desculpa, faltam dois jogos para você completar 50 jogos com a camisa do Botafogo, né? Sim. O que isso significa para você? Ah, hoje em dia é importante, né? E é difícil também você completar 50 jogos pela mesma equipe, se você for pegar aí Série A1, Série A2, Série A3 aí, do Campeonato Paulista, quem fez 50 jogos pela mesma equipe vão ser, acredito eu, que vão ser poucos jogadores. Fico muito feliz de poder estar quase completando essa margem de jogos aí, para mim é muito importante. Ô Francis, você já fez uma série de testes físicos, de exames, fisicamente você está bem? Suportaria, por exemplo, 90 minutos, um jogo inteiro, tem que segurar um pouco mais? Como é que estão as suas condições físicas? Ah, eu sou um jogador que nunca tive dificuldade em relação, em termos físicos, acredito eu que já estou apto a poder fazer uma partida inteira, só que conforme está o jogo, aí é do jogo mesmo, se você aguenta a partida toda ou não, mas a princípio eu já estou preparado para aguentar a partida toda. Já se sente totalmente adaptado a esse novo elenco do Botafogo, a gente percebe que do meio para frente tem tido uma briga muito severa, ali são boas opções, boas dores de cabeça para o Moacir Júnior, e essa briga no ataque? É, eu já estou, primeira pergunta, já estou adaptado já, com os novos companheiros, são muitos bons jogadores, demonstraram isso no jogo passado contra o Palmeiras, e sobre a briga lá na frente, ela é estadia e muito importante para o Botafogo, de ter inúmeros jogadores com potencial de estar defendendo qualquer outra equipe da Serie A 1, e estamos no Botafogo, e isso é muito bom para a gente ter um elenco recheado de jogadores bons, que quando um estiver fora por cartão ou lesão, o outro vai entrar, vai suprir sem necessidade alguma. Para fechar, você está perto de completar 50 jogos, e gols você tem 16 com a camisa do Botafogo, dá para igualar esses números, aí eu chegar perto, quer fazer quantos gols nesse Paulistão, e aumentar essa marca? Eu quero aumentar a marca, sem dúvida alguma, aumentar a marca e ajudando a conquistar o objetivo do Botafogo, que é a classificação primeiramente, depois a gente vê o que pode acontecer, e também poder servir meus companheiros também é bastante importante, então o que acontecer vai ser de bom tamanho, e espero poder contribuir o meu melhor possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí